Chegou mais gente pra cá, eu não tô gostando disso não, por que você não vai embora parceiro? Por que você não vai embora pra sua casa? O que você tá fazendo aqui fora? Qual que é seu nome? Qual é seu nome? Oh! Ah não mano, nossa galera! Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mode Polícia galera. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, porém dessa vez estamos com a Rota galera. Tamo aqui com essa Trailblazer aí da Rota Comando, beleza? E vamos tá realizando um patrulhamento noturno aqui na favela galera, na mesma favela que nós patrulhamos aí no episódio passado e deu aquele BO todo lá. Quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa que tá aparecendo aqui em cima e dá uma conferida lá galera. Tamo vindo aqui com a Rota, beleza? No episódio passado nós patrulhamos aqui nessa favela de dia com o Baep e deu no que deu galera. E agora a gente tá aqui com a Rota e vamos ver se eles vão fazer gracinha com a Rota igual tentaram fazer com o Baep. Só tentaram porque também não conseguiram, beleza? E quem gosta dos vídeos de Mod Polícia aqui no canal já deixa o like aí no vídeo. E se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Vamos tá entrando aqui na comunidade galera, igual a gente fez no episódio passado. Olha ali ó, o pessoal que canta também tá aí. Olha o cara fazendo a mesma coisa que fez no episódio passado mano, porém hoje eu não vou abordar esse cara não. A gente chega assim e aquele cara saiu andando galera no episódio passado e agora ele fez a mesma coisa. Tem um carinha aqui conversando com as moças, mexendo no celular. No episódio passado a gente abordou dois meliantes ali naquele bar, agora não tem ninguém, certo? Patrulhamento noturno, a gente tem que ficar mais atividade viu galera? E hoje a gente vai andar mais um pouquinho aqui dentro dessa favela. No episódio passado, por conta do que aconteceu, a gente praticamente não andou na favela cara, a gente foi em duas ruas só. Aqui é a outra entrada da favela, aparentemente não tem nada. Certo? Eu vou apagar os faróis galera, vou deixar só o giroflex ligado. Um barzinho aqui aberto, mas também não vejo ninguém. Ok. A gente passou nesse morro aqui no outro episódio. Depois eu vou passar nele novamente, mas dessa vez parece que tá mais calmo né? Parece que tem menos gente na rua do que tinha da outra vez galera. Vamos entrar nesse beco aqui. A gente tem que tomar cuidado galera, a Trailblazer tá cheia mano, tá cheia. Tá, eu e mais três policiais aqui. Opa, olha aqui o meliante aqui ó. Acabou de virar um pouco da garrafa no chão ali galera, vamos abordar ele. Vamos descer aqui e vamos abordar esse meliante. Vai ser a primeira abordagem da noite. Todo mundo aí em atividade, todo mundo aí. Boa noite meu jovem, tudo jóia? Qual o seu nome? Vamos ver galera. Rony Pierce, nascido em 2000. 24, 6 de 2000. Aparentemente nada consta galera, não tem nenhum antecedente criminal, certo? Por enquanto tá limpo. Vamos tá revistando ele pra ver se a gente encontra mais alguma... Encontra alguma coisa né, mais alguma coisa não, porque a gente não encontrou nada com ele. Ô Steve, chega aí Steve, revista ele aqui enquanto eu dou cobertura. Vamos auxiliar o Steve aqui galera. Vamos ficar de olho nesse meliante ó, enquanto o Steve revista ele. Vamos ver o que ele tinha. Um cacetete policial, não sei porquê. Um pequeno frasco de líquido suspeito e um saquinho de pó branco galera. Porém aparentemente não é a farinha. A farinha que a gente pegou nesse mesmo lugar aqui também no episódio passado. Então vamos liberar esse meliante, certo? Só vou tomar esse cacetete policial que tá com ele aqui, que eu não sei porquê que você tá com isso em mãos. Beleza? Mas eu não vou falar nada com você não. Atividade hein, atividade hein parceiro. Pode ficar de boa aí, certo? Vamos deixar esse cara aí galera e vamos dar continuidade aí com o nosso patrulhamento. Todo mundo pra dentro da viatura novamente. Galera, atenção redobrada aqui nessa favela hein galera. A noite aqui é mais perigoso hein mano, creio eu. Porém é a rota né, eles vão pensar duas vezes aí antes de tentar fazer alguma coisa com a rota né mano. Contra o Baep aquele maluco lá foi louco, ele sacou a arma. E do nada mano, do nada. Aí eu já fui obrigado a mandar ele pra terra do P junto e depois veio outros meliantes, mas deu tudo certo. Agora olha isso aqui galera. Olha isso aqui mano. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou encostar essa viatura aqui ó. Vou encostar essa viatura aqui galera. Mano, aqui é a tensão redobrada hein. Vamos conversar com você aí, larga o cigarro. Apaga o cigarro aí. Qual o seu nome? Deixau Wade galera. Wade Deixau. Vamos chamar assim né, Deixau. Enfim, vira de costa aí parceiro. Vamos te revistar. Revista ele aí Steve. Revista ele aí enquanto eu fico de olho nessa outra rapaziada aqui. Tem muita gente aqui galera. Tem muita gente aqui, então vamos tomar cuidado. Deixa eu ver. Um saquinho de cristais transparentes, algumas cápsulas e recipientes de plástico. Rapaz, vocês gostam de andar com coisa suspeita hein. Atividade, eu tô de olho em vocês hein. Eu tô de olho em vocês brinca pra vocês virem. Vai embora, vai embora. Mete o pé, fica aqui não. Sai vazado. Vai que outro aqui galera. Mano, ali tem dois galera. Larga esse cigarro aí parceiro. Boa noite pra você, tudo joia? Qual o seu nome? Conan Coran. Vamos ver galera se deu algum antecedente criminal. Nasce em 2005, aparentemente nada consta. Vai lá Steve, passa o pente fino nele lá. Vamos deixar o Steve revistar ele galera. Enquanto isso a gente fica de olho mano. Tem mais três ali pra trás. Vamos ver. Opa, pílulas ilegais. De joelhos. De joelhos parceiro. Você tá escutando eu falar com você rapaz? Algema ele lá Steve. Vai Steve, vai Steve. Pode algemar ele. Vamos tomar cuidado aqui galera. Vamos tomar cuidado. E o resto da rapaziada aí ó, fica de boa hein. Beleza. Tá grampeado esse daqui galera. Tá grampeado. Vem cá parceiro. Vamos deixar ele aqui na frente da viatura aqui galera. Vamos deixar ele na frente da viatura. Ajoelha aí. Boa garota. Agora você me obedeceu né. Ok. Vocês dois aí ó. Acabou a conversa fiada aqui ó. Larga essa bebida aí. E você também. Pode largar esse copinho aí parceiro. Qual o seu nome? Andy Taylor galera. Nascido em 2001. Vamos dar uma olhadinha. Aparentemente nada consta. Revista ele Steve. Vamos deixar o Steve revistar ele galera. E você aqui filho. Qual o seu nome? Dylan Black Cat. Vamos ver galera. Se tem algum antecedente criminal. Nascido em 2002. Opa. Remédios ilegais e um revólver. Ajoelha. Ajoelha. Deita no chão. Deita no chão. O Steve pegou um revólver com o cara ali galera. E remédios ilegais mano. Esse daqui aparentemente não tem nada com ele. Revista ele aqui Steve. Vai parceiro. Vira de costa logo. Vamos deixar o Steve revistar ele galera. O Steve pegou um revólver com aquele cara ali mano. E esse daqui. Agulha ousada mano. É. Pelo amor de Deus mano. Deixa eu algemar esse aqui galera. Vamos estar algemando esse daqui. Certo. E o outro cara que eu tinha abordado primeiro ali. Já voltou para cá mano. Mandei o cara sair vazado aqui. E o cara voltou. Vamos colocar esse daqui de joelho. Mano. Com a rota eles não vão tentar fazer gracinha não galera. Se com o Baep eles não conseguiram arrumar nada. Imagina com a rota. Ajoelha aí parceiro. Fica quieto aí hein. E você ô brother. Você mete o pé daqui. Senão você vai rodar também. Tranquilo. Deixa esse cara ir embora galera. Você aí parceirinho. Apaga esse cigarro. Está achando que isso aqui é festa. Você está achando que isso aqui é social. Qual que é o seu nome? Michael Wilson galera. Nascido em 2004. Vamos dar uma olhadinha aqui. Para ver se tem alguma CNH vencida. Fora isso aparentemente nada consta aqui. Nada de errado registrado no nome dele não. Certo. Vamos revistar. Pode ir lá Steve. Passa o pente fino nele. O outro está saindo para lá galera. Aquele outro ele saiu de casa agora. Ele não estava ali não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma chave de fenda. Ok. Mete o pé filho. Vai para casa. Que hoje não está legal para você ficar fora de casa não. Certo. Vamos deixar esse cara ir embora aí galera. Olha aqui ó. E chegaram mais gente mano. Olha aí. Chegou mais gente para cá galera. Chegou mais gente para cá. Eu não estou gostando disso não. Por que você não vai embora parceiro? Por que você não vai embora para sua casa? O que você está fazendo aqui fora? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Oh. Ah não mano. Nossa galera. Boa minha equipe. Boa minha equipe. Ah não galera. Fizeram de novo mano. Poxa. Minha equipe caiu. Meu parceiro caiu. Caiu. Boa guerreiro. Levanta. Levanta. Dilma meu parceiro galera. Mano. Fizeram de novo cara. Não é possível mano. O cara que sacou a arma comigo mirando para ele. Os caras perderam a maior vida. Tem mais gente para cá galera. A minha equipe deitou os caras ali. Minha equipe agiu muito rápido. Oxe. Já te vi. Deita aí. Deita aí. Deita aí. Deita aí. Deita. Tem mais galera. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Mano. A minha equipe está toda viva aqui galera. A minha equipe agiu rápido demais mano. Tem alguém aqui no campo galera. Tem alguém para cá mano. Tem alguém por aqui assim. Deixa eu vir na calma. Tem alguém aqui na minha esquerda. Tô escutando o passo. Cadê ele mano. Acho que ele tá do outro lado. Mano. O negócio é eu ficar cercado aqui nesse lugar hein. Minha equipe. Minha equipe pegou um. Minha equipe pegou um. Olha o cara correndo lá. Minha equipe pegou um galera. Aqui. Ali atrás tem ó. Eu vi ali galera. Olha ele lá ó. Tomou. Tomou e caiu. Levanta não que é pior. Tá vivo ainda. Ah levantou a mão. Se rendeu. Se rende aí parceiro. Se rende aí. Se rende aí. Você vai se render depois de atirar na rota rapaz. Olha ele ali galera ó. Ele tá atrás do poste mano. Caiu devagar ainda. Galera. Tem muita gente aqui mano. Querendo vir pra cima da gente. Minha equipe tá guardando a posição aqui ó. Vamos tomar cuidado. Vou deixar a lanterna apagada galera. Porque senão eu vou entregar minha posição mano. Tem gente pra trás. Tem gente pra trás. Vamos tomar cuidado aqui. Aqui. Aqui ó. Vai. Vai. Avança de novo. Quem mais vai avançar aí? Tem mais vindo galera. Isso. Avança mais. Nossa. Tem uma aqui atrás galera. Cadê ele mano? Ficar de olho na munição galera. Daqui a pouco a munição acaba aí. Eu tô no sal. Perdeu parceiro. Tem mais galera. Nossa mano. E tem mais um pra lá. E tem um por aqui ainda. Deixa eu recarregar primeiro. Apaga a lanterna. Cadê ele? Tô escutando galera. Eu acho que ele tá na minha esquerda. Cadê ele? Eu acho que tá aqui. Ligar a lanterna na cara dele. Ficou cego. Ficou cego. Deixa eu voltar pra minha equipe galera. Porque tem um lá atrás ainda. Vamos na calma. Fizeram de novo galera. Fizeram a mesma coisa que fizeram com o baepe cara. Tá por aqui. Tava. Tava por aqui. Tava por aqui. Comédia. Comédia mesmo né. Comédia mesmo né. Tava por aqui galera. Beleza. Olha o outro aqui ó. Mano. Os caras fizeram. E fizeram de novo mano. Aquele maluco ali ó. Saco arma na hora que eu tava mirando pra ele galera. Perguntei. Olha minha equipe aí ó. Minha equipe também tava. Tinha ido pra lá. É. Vocês dois aqui. Vocês deram sorte tá. Que vocês vão sair daqui. E vão sair com vida. Porque o restante aqui. Que tentou bater de frente com a rota. O fim deles foi triste. Tá faltando um policial aqui galera. E esse cara aqui. Vem pra cá Steve. Vem pra cá. E esse cara aqui. Deita no chão aí. Deita no chão. Deita no chão. Você tá caçando aqui na rua agora. Depois desse tiroteio. Você tem problema de cabeça. Seu doente. Animal. Olha as ideias desse cara galera. Vamos passar o grampo nele aqui já ó. Tá pagando de louco já mano. Olha aí. As pupilas dele estão dilatadas mano. Deve que tava sob efeito de um trem doido aqui ó. Cara maluco mano. Enfim galera. Daqui eu vou verificar aqui ó. Vamos ver se esse cara tem algum antecedente. Qual o seu nome aí ô parceiro. Fala pra mim aí. John Lee galera. Nascido em 1998. CNH vencida. Deixa eu revistar ele aqui. Pra ver se eu encontro alguma coisa. Seus e Steve estão tudo tomando conta aqui de uma área galera. Vamos dar uma olhadinha. Uma passagem de avião. Uma caneta. Um óculos escuro. Uma colher de metal com resíduo de pólvora preta. Ok. Parceiro. Mete o pé daqui beleza. Vou te soltar e você vaza daqui. Cara maluco. Olha a mulher lá. Olha a outra. Chegou com a cara ali. Olhou e saiu vazado. Vai parceiro. Mete o pé. Cara tá de sacanagem comigo mano. Enfim. Galera. Olha o outro ali andando ali ó. Vou ficar esperto aqui galera. Ficar atividade aqui. Porque a situação aqui agora foi sinistra. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acionar os legistas. Pra tá vindo aqui. E remover esses corpos. Vou nem chamar Samu não. Beleza. Porque a situação aqui. Não vai ter jeito pra esses caras não. Certo. Olha o outro filmando ali mano. Tá chegando gente aqui galera. Vai encher de gente aqui. Eu vou chamar é reforço também. Certo. Porém eu vou parar por aqui nesse vídeo. Quem tiver gostado já sabe. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa todas as notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Beleza manos. Muito obrigado a todos que estiram até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Valeu. É nóis. Fui. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri